Música O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira Música Nem a luz do dia, nem a rotina movimentada da rua inibiram que o autor tirasse a vida do jovem de apenas 20 anos Se há um envolvimento com o tráfico, isso não tem hora para acontecer Isso não tem hora para acontecer, pode ser de manhã, pode ser à noite Quando duas pessoas, às vezes, têm um desacerto e se encontram Isso pode acontecer, principalmente quando envolve o tráfico de drogas A população sabe disso Música O décimo homicídio do ano aconteceu na rua Antônio Amanso Filho No bairro Coração Eucarístico Mesmo sendo uma via movimentada, diversos outros crimes já foram registrados no local Desta vez, a vítima foi o jovem Daniel Luiz Rodrigues Silva Morto com cinco disparos de arma de fogo Bem, o que nós temos de informações Indicam que a vítima, o Daniel, estava em sua motocicleta Seguindo pela rua, né? Antônio Amanso Filho E ele pode ter sido surpreendido pelo autor Parado E aí o autor sacou de uma arma de fogo e efetou esses disparos Vindo a atingir ele com cinco disparos Um nas costas e quatro disparos atingindo a região da cabeça De acordo com a polícia, a vítima tinha passagens por diversos crimes A vítima tem passagens, tem passagens pelo crime de tráfico de drogas Porto legal de arma de fogo Tem uma passagem também por homicídio Conhecido no meio policial O motivo do crime ainda não foi esclarecido Mas tudo leva a crer que havia uma rixa entre os envolvidos A polícia agora trabalha na tentativa de identificar e localizar o autor Nossas criaturas estão fazendo aqui esse isolamento local E as demais estão trabalhando desde o primeiro momento Buscando informações com a família Buscando informações no nosso sistema informatizado Acerca de outras ocorrências envolvendo o Daniel Para a gente pegar esse passado dele e verificar se tinha algum atrito com alguém Então a gente está trabalhando desde o primeiro momento Buscando informações no nosso sistema informatório 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 Buscando informações no nosso sistema informatório